O que a gente sente quando é um sinal de um intrusor mais óbvio? Vamos supor que tem um dia que você sente uma depressão inexplicável, que vem de repente, um sentimento de culpa. Vou até tirar a depressão, vou mudar, vou colocar um sentimento de culpa. Então você está no seu dia a dia, você está em casa, você está fazendo alguma coisa, começa a te ver aquela sensação que parece que você fez algo errado, que algo não está bem, aí você começa a procurar o que é que não está bem, estou sentindo essa coisa ruim, alguma coisa eu fiz errado, tem que ter algum problema. E nós tentamos, obviamente, encontrar a explicação fora de nós, porque aquela sensação está vindo de uma forma que parece que nós fizemos algo para alguém, ou alguma coisa que está gerando aquela sensação nossa de culpa, por exemplo. Mas, às vezes nós examinamos, pensamos a respeito, fazemos uma reflexão, e identificamos que não tem motivo nenhum para nós sentirmos a culpa. Se não tem motivo nenhum para nós sentirmos a culpa, então, como é que eu vou estar sentindo culpa? Aí você já vai pensar assim, tem alguma coisa errada, alguma coisa me poluindo, alguma coisa trazendo até mim um tipo de energia que está me fazendo sentir culpa. Por que eu estou dando esse exemplo da culpa? Porque esse é um exemplo mais ou menos comum. Uma das sensações que, às vezes, nós temos, quando estamos sob essa condição de estar numa pressão energética de assédio, é sentir isso, sentir culpa, sentir que nós fizemos algo mal, mas sem razão. Você para para pensar e você não encontra uma explicação lógica para aquilo que você está sentindo, pelo menos não para aquela dimensão. Às vezes tem uma coisinha bobinha que a gente fez, e vem aquela sensação horrível que parece que é o fim do mundo. Então, esse tipo de coisa, você vai identificar como um sinal, às vezes, de um assédio. Então, claro que a sensação de culpa, ela já é uma coisa mais refinada, eu penso, porque não é aquilo que a pessoa ficou drenado. Às vezes é uma coisa que ela está no dia a dia dela, continua atuando, mas ela não identifica que aquela sensação está ali intrusivamente. Obrigada. 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 Obrigado.